Finalmente cara Bom, demorou um pouco além do que eu imaginava Porém, contudo entre tantos senhoras e senhores Finalmente temos aqui em nossas mãos Os primeiros jogos do Friday Night Funk.exe Naquele formato que vocês tanto gostam, tá ligado? Vocês aí que acompanham o canal já faz um tempinho Devem saber que eu sou conhecido aqui Como o rei dos jogos.exe mais bostas da face da terra, tá ligado? Esses jogos aqui, meu consagrado, eu zero eles Ó, uma palma da mão, tá ligado? Essa frase definitivamente não fez o menor sentido Independente de qualquer coisa Sim galera, Friday Night Funk.exe é uma realidade, tá? E temos aqui em nossas mãos dois jogos únicos e exclusivos Que eu vou trazer aqui pra vocês Porque óbvio que não poderia faltar, né? A gente trouxe tantos jogos bostas.exe ao longo desses anos E também temos trazido tanta coisa a respeito de Friday Night Funk Que é claro, a fusão entre os dois seria a melhor coisa do planeta, né? Os dois colocaram o brinco potara, tá ligado? Se juntaram, agora vai ser um avalanche de bosta, véi Já aproveita pra deixar o seu like aqui nesse vídeo Pra que o YouTube divulgue pra mais pessoas E pra que você ajude o nosso canal a crescer Porque afinal de contas, essa é a maneira mais fácil aí É literalmente um clique de distância, meu consagrado E assim como um clique de distância Você também pode se inscrever aqui no canal Somente com um clique, tá? Acho que a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre jogos.exe E sobre Friday Night Funk Então sem mais delongas Eu não quero mais ficar enrolando pra cacete Vamos partir direto pro que interessa E vamos ver do que se tratam esses games Nem fudendo, véi Mano, os malucos já tá tendo uma porra No ataque epilético, véi Assistiu aquele episódio proibido do Pokémon, véi Nossa, a gente já começou muito bem isso aqui, tá ligado? Só lembrando que o link pra download do Joes Dois 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 Acho que esse radinho deve tá Com uma turbinação muito forte Tá ligado? Aí ela tá tendo meio que um probleminha Os dois ali Eles realmente parecem uma assombração Aí do último filme lá Do Sobrenatural E o namorado Ele tá tentando fazer um cosplay de Sonic Tá dando vários spin dash Ah não, vocês tão vendo o que eu tô vendo ali em cima, né? Vocês tão vendo o que eu tô vendo ali em cima, né? É uma porra do jogo russo Ah não Ah não Ah não Ai meu Deus Eu tô ansioso, véi Mano, eu acho que a próxima vez Que eu vou ficar tão feliz assim Vai ser no dia do meu casamento, véi Não é possível, cara Eu tô muito feliz de estar jogando isso aqui Mas enfim Vamos começar aqui Eu vou apertar no play Ai meu Deus Eu acho que eu sou mesmo Bom, aqui Pelo que tá falando aqui Eu virei aperfeiçoador Na língua russa, tá ligado? Ele tá falando aqui que o namorado Ele tava dormindo Na sua cama Acordou às três horas da manhã Falando Cara, que porra é essa? Aí ele olhou pro monitor dele E ele viu que tava piscando um Sonic.3 na tela Igualzinho esse aqui Igualzinho esse aqui, tá ligado? Na hora que ele chegou perto Vem um clarão branco Tá ligado? Como se fosse o estalo do Thanos, mano Aí do nada Ele viu que os olhos dele estavam vermelhos Tá ligado? Ele falou Ah, tá Eu acho que agora eu vou ter que matar meus amigos É o que eu suponho que seja, né? Pode ter alguns erros de tradução aqui e ali Mas eu acho que é basicamente isso Então, vamos ver o que que vai Fodendo aqui essa bagulha Caralho, já começou? Pera aí O jogo não tem música? O jogo não tem O jogo não tem música Friday Night Funk sem música Parabéns Parabéns pros envolvidos Realmente não tem música mesmo Eu acho que isso não é bug, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira Eita porra, caralho Pera aí Tem que subir aqui? Tem uma escadinha Ok, subiu Tá, então O Skidio Pump Ele realmente tá .ez mesmo, gente Eu não tô acreditando nisso Que emoção, cara Que emoção Vamos lá O diálogo é o seguinte, ó FBI Kyoto R Rondepa Rondel.ez Acho Ai Começou, começou Pera aí, pera aí Será que eu vou ter que acertar a nota? Caralho, eu vou ter que acertar a nota Caralho Tem música mesmo no bagulho Ah, então eu tenho que bater quando o bagulho Ah, tá, então Cara, ó, ó Tá Por essa, eu juro que eu não esperava Eu juro que eu não esperava por essa, velho Eu não esperava por essa porra Tá Você tem que bater quando a seta estiver em cima do cursor Senão ele vai lá pro bagulho de morte, tá ligado? Que porra é aquela? Oxe, ganhei um bônus, velho Caralho, calma aí Vamos lá Testar as habilidades de Friday Night Funk.tz agora, bora Eu tô indo bem, tô indo bem Tamo indo bem Nossa, queria tanto que tivesse uma opção assim Das setas indo pro lado, tá ligado? Essa é uma bosta Pera aí, tá 9 barra 10 ali Ah, eu acho que são os hits que eu posso tomar, não? Então a gente tá bem Eu posso tomar até Eu realmente não sei o que que é isso Acho que eu tô ganhando Tô ganhando bônus de perfeição Ai Caralho, foi só falar Tá, perdi o bônus de perfeição Vamos lá Ah, criativo, cara Confesso, fiquei surpreso agora Eu achei que só ia ser correr pra frente Foda-se Igual aqueles jogos russos que a gente tá atuando Aí, estoura por tra... Passamos Passamos Passamos, menor Passamos Pera aí, agora eu sou o pico Eu sou Tá, eu confesso Tá, eu não sei se eu faço isso Eu não sei se eu quero fazer isso Mas eu acho Eu, ó Pelas minhas experiências de jogo.ez bosta russo Eu acho que ele vai cair no buraco, tá ligado? Então vamos lá Vamos deixar o pico bem longe de uma escola Tá ligado? Vamos fazer ele pular nas plataforminhas Dá pra morrer? Vamos morrer Ah, que legal Dá pra morrer Hihihi Os espinhos do Sonic aqui, né? Bem estilosos Caralho, ó Essa ficha de plataforma tá bom Os controles tá muito bons, velho Isso aqui tá melhor que o Sonic Mania de Daruha Oi, boy, gente Tá bom? Acho que você tá com um problema no olho, né? Você pintou Você pintou uma sobrancelha, é isso mesmo? Hey! Chocanana Kakaroto TBI TBT Caralho, tem um ponto exí destacado em outra fonte, tá ligado? Chocanana Ah, não Vou ter que tocar agora Vou ter que cantar agora a música da pica Nossa, tá muito rápido Esse efeito sonoro Nossa, tá muito rápido Calma Pera aí Eu tô focado porque eu não quero morrer Caralho Mano, é muito difícil acertar a seta que tá pra cima e pra baixo É muito difícil, cara Porque é muito rápido Pera aí Tentar de novo Vai Pelo menos eu volto aqui Opa É legal que o boyfriend.ez não tem uma mudança nenhuma de voz, tá ligado? Ah, não Ah, não Descobriu o exploit Isso aqui é tão fiel ao Friday Night Funk que eu posso literalmente ficar apertando os botões, gente Eu tava tentando... Agora... Não, agora eu vou ficar apertando os botões Desculpa, velho Desculpa porque é muito bosta, tá ligado? Você deixa passar muito fácil os bagulhos, então eu vou ficar apertando direto assim, ó Ó, ó o drop Nossa, mano O boyfriend, ele tá tendo uma porra de uma crise epilética versão 2 agora Tá muito louco, velho E o pico só tá olhando, só tá tipo Vai, 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 tá acabando, tá acabando Eu acho que tá acabando, pelo menos Eu acho que não vai ter a música completa, né Ai, meu dedo Acabou? Ah, não, acabou não Achei que tinha acabado Ai, tem que ser muito rápido pra acertar essas setas, velho Uh, minhas mãos tão cansadas Ai, pegamos, pegamos Boa Boa, Gabs Você é fantástico Eu nem vi o que tava escrito Ele só ficou puto Só ficou puto Ai, meu Deus Ai, que maravilha O que que é aquilo? É o fundo do Rei Leão ali atrás, velho Belo pôr de sol, inclusive Muito bem feito E, mano Caralho, que bagulho bem feito, velho Tá porra do carro que você canta a mil Ficou com a mãe Essas outras duas músicas lá Que eu sempre esqueço E o carro tá cortado no meio Tá ligado? Os carros tão tudo cortado no meio Só existe meio carro, velho Porque eu não tinha mais Sprite Além do... Ah, eu gostei Esse aqui eu gostei Esse aqui é um carro bom Caso você queira ir na... Na contramão também Caso você queira dar ré Você nem precisa dar trabalho Você falou? Vai, pode ir aí Vai, o carro vai ao contrário Tá ligado? Foda-se Ai, meu Deus Vamos enfrentar esse bosta aqui Ai Totoba e... Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais, cara Tá, foda-se Caralho, a carinha dele Oxe, ficou apaixonado Ah, ficou apaixonado pela Milf, né? Ah, droga Nossa, é logo essa música, velho Vai, mesmo esquema Vou ficar apertando Caralho, em cima da porra da limusine Cortada pela metade, velho É limusine bootleg Eu vou chamar essa limusine de catdog Eu vou chamar de catdog essa limusine Quem entendeu, entendeu Que parece o catdog Acho que essa aqui eu não preciso ficar massacrando Tá mais fácil Essa eu não vou ficar massacrando não Porque dá muito trabalho ficar massacrando os botões Será que essa música é boa? Mas eu ainda acho ela meio traumática Se eu estiver perdendo muito feio Eu começo a massacrar os botões aqui Porque essa está bem tranquila Ele deve estar hipnotizado pela beleza Dessa mãe, Rully34, aí, velho Ei, sogrinha Ei, sogrinha Vamos acertar tudo Bora Caralho Eu realmente estou muito surpreso com isso aqui Eu não estou nem zoando, tá ligado? Eu estou muito surpreso que eu estou realmente Cantando aqui, apertando setas Tá ligado? No fridaynightfunk.iz, velho Eu estou muito surpreso Nossa, o Kid está muito louco, velho Ficou empolgadinho de novo É legal que eu estou tendo que acertar todas as notas Tanto as minhas quanto as do Kid, tá ligado? Ou o Kid está cantando sozinho E eu estou tendo que acertar para não morrer, tá ligado? O Dead Zone Mas é, mano A mãe, ela já cansou, tá ligado? Ela nem sabe o que ela está fazendo mais aí da vida Ela está louca para ir para casa Dar aquele chá para o pai, tá ligado? Mas não consegue Tem que cantar com o namorado Porque ele é ponto EZ E tem que fazer isso Pelo menos ele não matou ninguém ainda, né? Passamos? Passamos Passamos Ganhamos? Ganhamos? Ah, não Ah, não, velho Sério, você vai matar o Senpai? Tadinho do Senpai, velho Olha, ele nem anda direito, velho Ele está desabilitado, gente Coitado Ele não consegue nem olhar para trás direito Eita, porra Pulei em cima do spin Ah, tá Tá bom, então Beleza Esse desafio de plataforma foi foda Vou até pular por cima Eu gostei que até a caixa de diálogo muda, né? E o jogo fica Parece que o jogo está mais em widescreen Sei lá, velho Impressamos Vários pontinhos Caralho, ele está com a cara toda branca agora Agora o bicho pega Agora o bicho pega e a mãe Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu, jogo? Caralho Que jogo maravilhoso, velho Que jogo maravilhoso Tá, a primeira música do Senpai é fácil E também não está muito rápido Então dá para jogar de boa Vamos jogar É que vocês não estão vendo as minhas mãos Aqui Mas eu estou tipo Guitar Hero 3, tá ligado? Tá louco o bagulho Meus dedos estão machucados aqui Tá pior que a balística essa porra Secret bonus point Secret bonus point Vocês ouviram? Eu ganhei um ponto bônus secreto Droga, errei Nossa, quando vem as juntas eu já fico em choque Eu tenho que sair apertando tudo, tá ligado? Obrigado pelo secret bonus point Eu nem sei o que eu estou fazendo com esses secret bonus points Nem sei quem está falando que eu tenho bonus points Não reconheci a voz, mas enfim Obrigado O que será que vai acontecer? A namorada nem apareceu, vocês perceberam? A namorada não apareceu até agora Mano, se eu jogar com ela em cima do rádio Eu não vou tankar não, velho Eu não vou tankar não Eu vou dar um Alt F4 nesse jogo Eu vou deletar do meu PC Eu realmente, eu acho que esses jogos lustros Não tem nenhum tipo de vírus, eu espero, pelo menos Então eu estou jogando eles de boa aqui, tá ligado? Até porque estava na game Jolt, né? Então eu acho que lá eles devem fazer uma verificação, né? De vírus, né? Passamos Nem termina as músicas, tá ligado? Só acaba Só, ele só desiste Ah, oi, boyfriend Você está bonito hoje? Belos olhos Excelente Gostei da sobrancelha Ele está atravessando o cabelo Eeeeee Três Aô, Konei Corre O que o White está fazendo aí? Vai explodir esse jogo? Acabou o jogo? Vai explodir tudo? Videogamesans.es Finif.es Esses são os créditos? Não é possível Eu acho que acabou É, eu acho que acabou o jogo E eu acho Eu acho que vai ter uma continuação dele Pelo que está indicando aí Eu acho que vai ter sequência Em russo Fluente Ah FridayNightFunk.ez Parte 2 Em russo e tudo mais Por que só os russos fazem os .ez decente, né? Só os russos Mano, esse jogo está tão famoso Como que só pode ter jogo O russo .ez disso, velho? Como que nenhum brasileiro Se aventurou a fazer um FridayNightFunk.ez de qualidade Parecido com o jogo Dourinho Como assim, velho? Eu tenho mais respeito Pelas pessoas russas, tá? Desculpa, gente Porque os .ez deles são bons demais Bom, temos aqui no menu FridayNightFunk.ez Eu vou dar um enter E foda-se Vamos começar Essa música é do Undertale Cara, dá pra você ir embora, velho Dá pra você ir embora Pra puta que pariu, velho Essa música é do Undertale E que fundo é esse, velho? Parece o fundo da fase do pico Só que tá de dia Eu não consigo nem ver O que tá na minha frente Eu não consigo pular Ah! Perdi até a voz Ah! Ah! Tá, ok 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 Confesso que eu dei uma assustada Com ele Bugano.ez Ao som de Doki Doki Literature Club Não tem como ficar melhor que isso, não, velho Você achou que eu realmente Não ia bugar o bagulho? Você realmente achou isso? Pois bem Achou errado, otário Eu nem sabia que ia bugar Eu só fui na inocência, tá ligado? Tá Essa parte me deu Me deu um pouquinho de medo Porque aparece o Lemon Demon Ali do lado Do nada, tá ligado? Olha lá, ó Olha Caralho, mano Esse aí, velho 3kg de cola bastão Fácil, mano A risadinha do Sonic Contest Eu não tenho aqui, tá ligado? Tá, vamo lá Por algum motivo Tá tocando a música Do Doki Doki Literature Tocando Literalmente Tá ligado? Crossover completo Ponto Não sou só eu que penso Que esse mapa aí É parecido com o Doki Doki Tá, o que vai aparecer agora? Vai aparecer a Mônica Ai, caralho Nossa, olha o tamanho Olha o tamanho Rádio dessa cibara Bem bom Ai Que? Era pra eu correr Era pra eu correr Essa música do FNAF, velho Ai, droga Agora é o pico, velho Caralho Caralho O PNG dele Tá muito bugado, velho Tá ficando Tá ficando uma tela preta No PNG dele Ele não se mexe Ele só Agora ele tá no tamanho correto Pelo menos, ó Tá vendo? Tá Ele já possuiu o cara? Ah! Tá porra! Caralho! E fechou o jogo Peraí Vamos jogar isso de novo Por favor Eu preciso jogar isso de novo, cara Olha, facilmente O melhor jogo que eu joguei em 2021 Tá ligado? Eu tô jogando de novo Porque eu quero ver Se tá fazendo mais alguma coisa Além do que eu já fiz, né? Cês sabem que eu gosto de platinar o jogo, né? Então quando chega com a... Com a Sayuri.z aí Com esse maluco todo estourado, velho Eu vou tentar correr pra frente agora Só vou segurar o botão de ir pra frente Saca? Vai aparecer o boyfriend gigante Por algum motivo E vamos correr agora dele Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Não dá pra pular E o fundo tá totalmente ponto exe Ai! Ah, tá Não muda nada Eu só cheguei numa parede lá Cheia de gesso Malfeito Cai em cima de mim Que dropou metade do meu corpo Mano Senhoras e senhores Temos aqui os dois melhores jogos Relacionados a Friday Night Funk Que eu já joguei em toda a minha vida Tá ligado? Sonic.ez Desculpa, você perdeu o seu posto Originatário Dos .ez de qualidade É isso aqui agora É isso aqui, tá ligado? Ok Primeiro, vamos falar sério agora Eu fiquei muito surpreso Por ter jogado o minigame de música No primeiro .ez, tá ligado? Até que achei ele com uma duração De veras decente Alguns desafios de plataforma Ok Tá ligado? O jogo com TZ bosta Russo, mal feito Mas enfim De qualquer maneira Lindo pra caralho Tá ligado? Adorei Fiquei surpreendido Fiquei surpreso com os bônus pães Que eu nem sei o que significa Mas de qualquer maneira Ok Já o segundo jogo, meu consagrado Aí tu tá de palhaçada, né? Como coga Durante muitos anos Este game aqui Foi o meu jogo favorito De toda a minha vida Tá ligado? Literalmente Tem até a tatuagem dessa porra Aqui no braço, velho Mas desculpa, meu consagrado Desculpa Eu te amo Mas vai pra casa do cacete Não tem mais, velho Não tem mais FridayNightFunk.ez É o que tem nessa existência Tá ligado? O ciclo de qualidade Que empresa cega Quando você fazer o próximo Sonic Contato esse pessoal Que vai dar bom Vai dar bom Enfim, eu já imaginei Que eu ia dar muita risada Nesse vídeo, tá ligado? Então eu espero que vocês Também tenham dado Tá, novamente Pra quem se interessar Os links estão aqui na descrição Arrisque-se por sua conta E risco, tá ligado? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui, galera Eu espero ver a continuação Do FridayNightFunk.ez E quando tiver Vocês podem ter certeza Que a gente vai trazer aqui no canal Beleza? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui, galera Se vocês não gostaram do vídeo ainda Já gostam E deixa o like aí embaixo, tá? Se vocês curtiram Fora isso Aproveita também Pra se inscrever no canal Se você realmente gostou Desse vídeo aqui Desse conteúdo Porque aqui a gente traz Mais um pouco Sobre qualquer coisa Meu consagrado Especialmente Sobre os .ez de qualidade FridayNightFunk De mais qualidade ainda Tá ligado? Dito isso, galera Eu vou me despedindo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Eu vou chorar Em poção fetal Ali no cantinho da minha cama Um beijo pra vocês Falou Até mais E... Tchau 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 Tchau